Música Na sessão plenária desta quinta-feira, os deputados votaram o projeto que garante gratuidade em serviços culturais, esportivos e de lazer do Estado às pessoas com transtornos mentais ou doenças crônicas. De acordo com a proposta, 5% dos lugares devem ser destinados ao acesso gratuito dessas pessoas. Para usufruir do benefício, deve ser apresentada uma declaração ou cartão de acompanhamento do Centro de Atenção Psicossocial ou um cartão de consulta da Unidade Pública de Saúde conveniada com o SUS. O texto do deputado Flávio Serafini foi aprovado e segue para a análise do governador. Uma das características das pessoas com doenças crônicas ou com transtornos mentais é a perda do convívio social, a perda do acesso ao lazer, a perda do acesso à cultura. E o que a gente quer com esse projeto é reverter esse cenário, é garantir que em todos os espetáculos haja um percentual de lugares destinados para essas pessoas e a gente consiga, dessa forma, garantir que toda a população, de fato, desfrute da cultura, desfrute do esporte, tenha direito a uma vida plena. Já o deputado Carlos Macedo apresentou proposta para que saboarias artesanais do Estado, ou seja, locais que produzem e vendem sabonetes naturais, passem a ser regidos pela lei federal, conhecida como lei do artesanato, aplicando a esses empreendimentos todos os direitos e garantias destinadas aos artesãos. Entre os benefícios previstos na lei está a concessão de linha de crédito especial para aquisição de equipamentos e matéria-prima. O texto foi aprovado e vai para a análise do governador. É um trabalho artesanal, com óleos essenciais, enfim, todo o profissionalismo. E foi uma reivindicação da categoria ao nosso gabinete. Nós estamos aqui representando os anseios que eu acho muito justo a todos eles. Pode ser criada no Estado uma campanha de conscientização, diagnóstico e tratamento do transtorno de processamento sensorial, o TPS. Essa é uma condição em que o cérebro e o sistema nervoso não conseguem processar estímulos do ambiente e dos sentidos. Uma criança com TPS, por exemplo, pode ter dificuldade para identificar calor, frio, sons e outros estímulos simples do dia a dia. Esse projeto do deputado Daniel Librelon foi aprovado e segue para a análise do governador. E foi aprovado o projeto que cria no Estado um Estatuto da Pessoa com Doença Rara. O documento vai assegurar e promover acesso à saúde e o exercício dos direitos dessas pessoas. Entre esses direitos, foi aprovado outro projeto para garantir a pessoas com deficiência ou doenças raras prioridade na tramitação de processos e procedimentos administrativos que possam acelerar, por exemplo, o acesso a medicamentos, tratamentos e benefícios sociais. Os projetos são de autoria do deputado Munir Neto, que preside a Frente Parlamentar da Alerja em Atenção às Doenças Raras e foram assinados por mais 24 parlamentares. As propostas seguem para a análise do governador, que, se sancionar, vai colocar o Rio como o primeiro Estado do país a ter um Estatuto dedicado às pessoas com doenças raras. Isso foi escrito por sete mãos, inclusive pelos raros e senhores familiares. Nós temos aqui no Estado do Rio em torno de um milhão de pessoas com doenças raras. A cada duas mil pessoas que nasce, uma nasce com doenças raras. E, como você citou, infelizmente, 30% dessas pessoas vêm a óbito até os cinco anos de idade por falta de diagnóstico. Isso que nós precisamos mudar e melhorar a qualidade de vida das pessoas com doenças raras. E, com certeza, esse Estatuto sendo colocado em prática vai acontecer isso. Também foi discutido o projeto que determina que prestadores de serviços contínuos do Estado, como planos de saúde, odontológicos, cursos particulares e academias, sejam obrigadas a oferecer aos consumidores, que já possuam contratos em vigor, as mesmas condições e benefícios previstos para novas adesões de planos e pacotes promocionais. Segundo a proposta do deputado Atila Nunes, essa determinação já é prevista em lei para as operadoras de telefonia, internet e TV por assinatura. E agora deve valer para qualquer empresa que se enquadre na classificação de serviços contínuos. O texto foi aprovado e vai para a análise do governador. Também foi votado o projeto que determina que bens adquiridos com a prática de crimes de lavagem de dinheiro sejam destinados para o Fundo Especial da Polícia Civil, o Funespol. A proposta do deputado Cláudio Caiado tem como base uma lei federal e prevê que após a decisão judicial, esses recursos, quando incorporados definitivamente pelo Estado, sejam utilizados para melhorar a infraestrutura na aquisição de equipamentos, aprimoramento de tecnologias e na capacitação de agentes e autoridades dos órgãos de execução da Polícia Civil. O texto recebeu quatro emendas e retorna para a análise das comissões. Pessoas com deficiência visual podem ter o direito de receber de fornecedores de produtos ou serviços e de instituições financeiras os contratos de adesão e demais documentos essenciais para a relação de consumo em braile. De acordo com a proposta, a solicitação deve ser gratuita e quem descumprir a lei pode ser multado com base no Código de Defesa do Consumidor. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e retorna para a segunda discussão. Nosso projeto é muito simples, é que as pessoas que têm cegueira possam ter aqueles documentos que são indispensáveis para elas, que possam ter esses documentos também numa versão em braile, para que elas possam, por exemplo, saber o conteúdo de uma certidão que vai fazer prova, por exemplo, para uma universidade, para uma questão de um concurso, para que elas possam verificar se aquilo que elas pediram está contido no documento que foi entregue à pessoa com deficiência. Legenda por Sônia Ruberti